Olha aqui, hein? Olha que coisa linda esse Golf Highline TSI, hein, pessoal? Olha aí, Civicão, hein, pessoal? Civicão. Despeça comentários, né, pessoal? Olha aí, pessoal, vamos começar, então. Olha só, Toyota Corolla. Eu já publiquei no meu blog leilão desse complicado, bem antes do leilão acontecer, né? Olha aí, Chevrolet Cruze hatch. Como vocês pedem muito para eu filmar esse Chevrolet, esse Cruze, principalmente o hatch. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês, hein? Manhãzinha aí. Cara de sono ainda, estou aqui em Curitiba, mas olha que coisa linda, hein? Toyota Corolla, Brad Pitt, tem um Golf aqui, tem Civic, BMW, pessoal. Muita coisa legal nesse leilão, hein? Então, vários carrões aí. Como vocês pedem muito aí para filmar, né? Eu vou deixar, eu vou trazer aqui para vocês com valor final comparativo com valor de mercado, beleza? Então não esquece seu likezão aí, compartilhar o vídeo e por aí vai. Eu estou aqui no Claudio César Cruz Leilões em Curitiba. Leilão de Veículos Retomados de Financiamento. Pessoal, esses veículos aqui, os veículos do Banco Santander, você financia em até 60 vezes. Pode financiar em até 60 vezes, beleza? Vou explicar para vocês aí durante o vídeo, ok? Olha aqui, hein? Olha que coisa linda esse Golf Highline TSI, hein, pessoal? Eu também publiquei no meu blog, leilãodescomplicado.com, já bem antes do leilão acontecer. E também tem o link dos grupos do WhatsApp, hein, pessoal? Entra aqui, lê certinho todas as informações. Aqui tem o link, né, que leva direto para o site do leilão e por aí vai. Olha só, esse Golfão é um Volkswagen Golf Highline 2013-2014 48700, o lance inicial desse Volkswagen Golf. Ó, de pneu dá para ver aqui em traseiro, tá legal. Tem um arranhão aqui no para-choque, mas normal, pessoal. Carro de leilão não tem maquiagem. Do jeito que o oficial de justiça retomou esse veículo, né, ele é retomado de financiamento, ele veio parar aqui no leilão. Então, não tem maquiagem nenhuma, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá a quilometragem dele, hein, pessoal? 117 mil quilômetros rodados. Esse Volkswagen Golf tá bonito, hein? Alcântara nos bancos aqui, cara. Tecido e Alcântara, né, os bancos dele. Tá bonito esse carro, hein? Tá. Vai ser uma boa compra. Quem comprar, provavelmente, vai ser uma boa compra. Como eu falei para vocês, é 2014-2013. Ele tá com IPVA quitado. O documento para rodar ainda não tá pronto. Mas o banco vai te mandar para a sua residência. Eles pedem até 30 dias. Mas normalmente chega antes, beleza? E só lembrando, esse aqui também é do Banco Santander. E aqui nesse leilão, né, nesse leilão em Curitiba, você consegue financiar em até 60 vezes. Não tem o dinheiro total para comprar o carro. Vem aqui, faz avaliação de crédito e financia o restante, beleza? Cara, tá bonito, hein? Tá bonito esse golfão. Deixa eu até ver o óleo dele aqui, né? Esse carrão tem que dar uma olhada melhor, né? Ó, nível do óleo tá bom desse carro aqui. Pessoal, tá uma boa compra aí. Uma boa. Quem tá aí, ó, você que é mais jovem aí, que é você mesmo, que é mais idoso e gosta de carro. Porque é um carro, é Volkswagen, é Golf. Quem anda num carro desse, pessoal, apaixona, hein? Apaixona com certeza. Vamos dar uma olhada aqui no meu step, se tá aqui, tá tudo certinho. Olha aqui, hein? Tudo certinho aqui, o step. Então, tá aí, pessoal, hein? Tá aí, golfão, hein? Já coloquei o valor final, hein? Será que quem comprou pagou bem? Valeu a pena o investimento? Deixa aí nos comentários, hein, pessoal? Tá perfeito, pessoal. Pneu, tá... Cara, é só pegar e rodar. 15 dias, chega o documento na sua residência, ele transere para o seu nome e pronto. Já pode rodar com o carro, tá perfeito o golfão, beleza? Valeu pelo like aí, hein, pessoal? Olha aí, Civicão, hein, pessoal? Civicão. Despeça comentários, né, pessoal? Honda Civic, carro muito bom, ó, motor sem nada de óleo. Aqui tem umas gotas de óleo, mas o pessoal tira aqui, né, para ver o nível ali, né? Acaba pingando, mas, né, o carro ali... Sim, pessoal, mecânica super confiável, pneu, né? Pneu vai ter que trocar. É, mecânica super confiável, carro muito bom de mercado, esse Honda Civic, hein? 2014, 2014, esse Honda Civic, com IPVA quitado e o documento para rodar pronto, pessoal. Então, o leilão acontece hoje, hoje é dia de visitação, até as 10 horas, o leilão começa às 10 horas. Se você arrematar hoje e já fazer o Pix, a transferência... Olha aqui, ó, a quilometragem dele, estão vendo aí no vídeo. Você arrematar hoje, fazer a transferência a partir das 14 horas, hoje mesmo você consegue tirar esse carro aqui do banco, aqui do pátio do leilão. E como ele já está com o documento para rodar, você consegue sair rodando com ele daqui, né? Se você mora aí no interior, pega o carro aqui, sai rodando, passa na oficina aqui na região, aqui na beira da BR, na cidade industrial de Curitiba. Faz uma revisãozinha básica ali, né? Troca o óleo e segue viagem, pessoal. Segue viagem aí, Civicão, porque o Civicão está bem bonito, hein? Bem bonito. Esse Honda Civic, pessoal, estofamento interior, é detalhe, né, pessoal? Honda Civic, Corolla, não tem erro, né? Não tem erro. Se tiver, teve a manutenção preventiva do carro, ele, né, dura aí pro resto da vida, beleza? Então, valeu. Valeu pro seu like aí e deixa nos comentários. O que você achou do investimento aí? Quem comprou esse carro, valeu a pena ou não? Será que ela consegue tirar uma renda extra com esse carro? Ou se comprou pra ficar, foi uma boa compra? Deixa aí nos comentários, hein? Olha aí, pessoal, vamos começar, então, olha só, Toyota Corolla. Eu já publiquei no meu blog, leilão desse complicado, bem antes do leilão acontecer, né? As informações desse leilão e também de alguns veículos como esse Corolla. É um Corolla cheio, né, XEI, 2006, 2007, 14.700, o lance inicial desse Toyota Corolla. Vamos dar uma olhada na interna dele aqui, né, ver se consigo ver a quilometragem dele. A quilometragem dele não tá aqui, no painel também não tá mostrando, mas o interior dele tá legal, pessoal. Pelo ano aí, tá legal, né? É um carrão, né, Corolla, manual, hein? Manual Corolla, hein? Corolla é um básico, é básico, né, carro, mas é Corolla, né, pessoal? É Toyota, carro indestrutível, hein? Ainda mais essa versão, essa versão Brad Pitt aqui, né? É um dos melhores carros aí, uma das melhores versões do Corolla que já teve, hein? Ele tá com o IPVA quitado e o documento pra rodar ainda não tá pronto, mas o banco te manda em até 60 dias, né? Até 30 dias ele manda pra sua casa ali, só transferir pro seu nome normalmente. Gente, pessoal, ó, o pneu tá bom de pneu, esse Corolla, só detalhe, pessoal, esse daqui é do Banco Santander. Então os veículos do Banco Santander aqui, você consegue financiar em até 60 vezes, beleza? Vai ali ter o, na entrada do pátio aqui no galpão, tem um totem do Santander, tem um funcionário lá, ele vai fazer sua avaliação de crédito e se for aprovado, você financia em até 60 vezes. Olha só, nível do óleo, top, hein? Então o carro parece que tá bom, hein, pessoal? Parece que tá bom esse Toyota Corolla aqui, hein, pessoal? De lata tá bem legal, pneu tá bem legal. Então tá aí, eu deixei, né, os valores aí, comparativo com o valor de mercado no vídeo. Deixa aí nos comentários, valeu a pena ou não, hein? Será que quem comprou valeu a pena o investimento aí? Vai conseguir tirar alguma graninha aí, né? Alguma grana extra, um renda extra aí, né? Com a margem de lucro que vai ter? Será que vai ter? Deixa aí nos comentários aí, beleza? Olha aí, pessoal, mais um Volkswagen Golf, hein? Mais um Golfão com teto solar. Esse aqui vai ser disputado, aquele teto ali, pessoal. Tem galera chorar boy, ficha. Adoro esse carro, hein? Olha aí, Golf é Golf, né, pessoal? Dispensa comentários, é um carro muito bom. Esse aqui é o MK4, se eu não me engano, né? Golf MK4, se eu não me engano, se eu tiver errado, deixa aí nos comentários aí. Mas Golf é Golf, né, pessoal? Carro muito bom, dirigibilidade, né? Carro, né, até quem é mais, tem mais idade, dirige esse carro, adora. Problema aqui, cai na mão da gurizada, né? Molecada mais nova aí, que gosta de som e tal, né? Tem uns que rebaixam e faz, né, bagunça com o carro. Mas, olha só o teto solar dele, que delícia aí. Deixa eu pegar os dados dele aqui, ó. É um Volkswagen Golf 1.6, 2008, 2009 e PVA quitado e documento para rodar pronto, pessoal. Esse daqui você sai rodando com esse carro daqui hoje mesmo. O leilão acontece hoje, a partir das 10 horas. É a visitação, né? É hoje. Antes do leilão, o leilão começa às 10. Mas você arrematou, pagou, ó, tá sem bateria, não vou conseguir ver a quilometragem. Mas tá aqui, ó, 230 mil quilômetros rodados, hein? 230 mil quilômetros rodados, ó. Teto solar, banco, em couro e tecido. Isso aqui o pessoal tira, ó. Isso aqui é a borrachinha, não é que tá caindo, não. O pessoal tira para ver os pontos de solda aqui, né? Se estão originais, né? Se essa peça não foi arrumada, né? Porque aqui é a coluna, né, pessoal? Coluna. Se essa peça ali foi arrumada, né? É complicado, então, né, sempre for avaliar um carro, tanto em leilão como fora de leilão. É sempre bom olhar, né? Se conseguir tirar aquelas borrachinhas ali para olhar, é sempre bom. Essa perícia sempre faz, hein? Então, assim, pessoal, você arrematou esse carro, quem arrematar esse carro, como documento para rodar já está pronto. Hoje mesmo o cara sai com esse carro, ó. Teto solar, teto dele. Hoje mesmo o cara pode sair com esse carro aqui rodando. Rodando aqui do pátio, beleza? Com documento. A partir das 14 horas, né? Arrematou, pagou. Vem aqui no escritório com comprovante de pagamento. Pega os pertences, chaves, documentos. Documento que vai ter, né? Se tiver manual, tudo leva. E leva embora o carro. Pode voltar dirigindo para casa aí, beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se valeu o investimento ou não. E também não esquece do seu like, hein? Olha só, pessoal. Essa BMW 325i, hein? Eu já coloquei, já publiquei no meu blog, leilãodescomplicado.com. Também já distribuí nos grupos WhatsApp. É uma BMW 325i 2005-2006, pessoal. 23 e 100. 23 mil e 100 é o lance inicial desse carro. Ó, de lata aqui. Tô olhando, parece que tá bem legal. Tá bem bonito, hein? Tá bem bonito esse carro, hein? Tá bem bonito. De lata aqui e tal. De pneu, pessoal. Aqui só o para-choque tá solto, né? Chegando aqui mais perto, tem o para-choque solto. De pneu, ó. Tá, cara. Tá legal, hein? Tá legal ali. Acho que passa na vistoria do Detran, hein? Tá um pouco desgastado aqui por fora, né? A gente tava desalinhado aí. Mas por dentro ali, né? Tá bem fundo ali o sugo ainda do pneu ali, ó. Olha o motorzão dessa nave, hein? Esse motorzão aqui. Será que anda? Será que bebe também? Deve beber que é uma maravilha, hein? Essa BMW aqui. Desse lado também a lata parece que tá bem legal. Ela é 2005, 2006. Esse, essa BMW. O IPVA dela já tá quitado, né? O documento pra rodar ainda não. Ela é do Banco Santander, pessoal. Como ela é do Banco Santander, né? Você consegue financiar em até 60 vezes aqui nesse leilão, hein? Olha só, hein? Olha só a quilometragem dela. Não tô conseguindo ver aqui, né? Tô todo torto, mas no vídeo você consegue ver. Então você consegue financiar em até 60 vezes aqui no leilão. Mas só lembrando, tem que fazer avaliação de crédito aqui antes, beleza? Não adianta você arrematar e depois chegar. Agora eu quero financiar. Não. Tem que fazer avaliação de crédito antes aqui no pátio. Se aprovado, beleza. Ó, o banco aprovou, sei lá, 30 mil pra você comprar. E o restante você vai ter que ir apagar com o seu bolso. Aí, beleza. Aprovou, arrematou, né? Paga ali o que você tem do seu bolso. Depois senta ali com o pessoal, né? Que você fez a avaliação de crédito. E fecha o crédito ali, as prestações, tudo que vai pagar. E o banco paga o restante pro leilão. E você leva o carro embora, beleza? Tá aí, pessoal. Valeu pelo like. E aí, valeu o investimento nessa BMW? Será que quem comprou essa nave aqui, deixa eu dar uma olhada por dentro aqui, fez um bom investimento? Será que vai tirar uma grana extra aí com esse carro? Deixa aí, deixa aí nos comentários, beleza? Olha aí, Chevrolet Cruze Rete. Como vocês pedem muito pra eu filmar esse Chevrolet, esse Cruze, principalmente o Rete, tá aí pra vocês, hein, pessoal. Tá aqui no canal Leilão Descomplicado, hein? Chevrolet Cruze Rete 2013, 2014, 35 e 100, hein? 35 e 100 o lance inicial desse Chevrolet Cruze Rete, hein? Bom de pneu, bom de pneu. Esse carro aqui. Vamos ver o nível do óleo dele aqui, ó. O nível do óleo dele tá legal também, né? E detalhe, pessoal, não tá babando o óleo, hein? Normalmente esses motores da Chevrolet, baba óleo pra caramba, né? São carros, um motor muito bom, muito confiável, mas baba óleo, né? Mas isso aqui não, isso aqui tá legal, hein, pessoal? Esse Chevrolet Cruze Rete. O IPVA dele tá quitado. O documento pra rodar ainda não tá pronto. Ele é do Banco Santander, hein? Ele é do Banco Santander, então você consegue financiar ele em até 60 vezes aqui no leilão, hein, pessoal? Olha só a quilometragem dele. Eu não tô conseguindo ver, mas talvez vocês conseguem ver aí no vídeo, hein? O interior dele tá legal, tá até cheirando, né? Não tá fedendo suor, nada. Tudo é legal o interior desse Chevrolet Cruze. O pneu tá murcho aqui, né? Ficou muito tempo parado, o pneu tá furado, né? Murchou o pneu. Mas tá aí. Deixa eu dar uma olhada atrás aqui. Vamos ver aqui o... Ó, o estepe dele tá aqui no lugar. Marcar. Não consegui ver aqui, mas tá aí. Tá aí o que tem. Tem aí, né? Opa. Tá aí, pessoal. Já coloquei o valor aí de mercado, né? Comparativo que ele saiu aqui com o valor de mercado. O que vocês acharam? Foi um bom negócio? Quem comprou fez um bom negócio aí nesse Chevrolet Cruze hatch? Deixa aí nos comentários, beleza? E não esquece do seu like aí, hein? Seu likezão que ajuda muita gente aí, hein? Olha aí, pessoal. Mais um golfão aqui, hein? Mais um golfão bem bonito. E detalhe, hein? Esse aqui é com teto solar, hein, pessoal? Com teto solar. Esse Volkswagen Golf. Tem um pessoal olhando ali. Vamos dar... Enquanto o pessoal olha ali, vamos ver... Ah, como é que tá o nível do óleo dele aqui, ó. O nível do óleo tá bom, né? Então acusa ali que pelo menos a manutenção preventiva ele tinha, né? Nesse carro. Ele tá um pouquinho ali, um pouco no chão. Não sei se tá rebaixado ou se o pneu tá um pouco murcho. Mas ele é um 2000 Golf Sport Line 1.6 2010-2011 com IPVA quitado. E o documento pra rodar ainda não tá pronto. Mas em 30 dias o banco te manda pra sua residência. Ele é do Banco Santander também, né? Você consegue financiar aqui no leilão em até 60 vezes, hein? 155 mil quilômetros rodados. Esse Volkswagen Golf. Olha ali o tetão dele. O banco, né? Pelo ano aí, né? Tá um pouco já desgastado. Tem um rasgado ali, né? Banco de tecido com couro, né? Mas a roda também tá um pouco descascando ali. Mas é um golfão, hein? É um golfão. É um carro aí com teto solar. É difícil de encontrar um carro desse, hein, pessoal? É raridade. O pessoal tá namorando ali. Tá bonito esse, hein? Esse aqui com teto solar, pessoal. E manual, hein? É com teto solar e manual. Esqueci desse detalhe. E manual também. É raro esse carro. Olha só. Estepe, tudo aqui, né? No carro. É assim, pessoal. Tem uns detalhezinhos na lata, né? Na roda ali. Mas coisa pouca. Coisa pouca aqui desse Volkswagen Golf. Só lembrando que é veículo retomado de financiamento, né? Tava andando normalmente. A pessoa esqueceu de pagar o banco. Não conseguiu. O banco foi lá e retomou, pessoal. Mas o golfão, esse aqui, eu acredito que não vai sair com a margem tão boa. Porque como é um golfo mais raro, ó. Tá pipocando a massa aqui também. É lasanha já, é lasanha. Como ele é teto solar e manual. Tem um pessoal que chora boy, ficha, que gosta muito desse carro. Então, acho que vai ser disputado. O problema é que vai ter uns dois, três aí disputando esse carro. Acho que o lance vai lá pra cima. Mas deixa nos comentários aí. O que vocês acharam do valor final. Se valer o investimento ou não. E também, deixa seu like, hein? Olha só esse Peugeot, hein, pessoal? Olha só. Tá bom de pneu, hein? Parece que tá bonito, hein? Vamos dar uma olhada. Não olhei do outro lado ainda, hein? É um Peugeot 3008. Isso, ó. Não, 2008, hein? 2008, Alure. 2021, 2022, hein, pessoal? Esse carro aqui, IPVA quitado. E o documento pra rodar, né? De porte obrigatório, pronto, hein? Então, o carrão aí é Banco PSA. Então, não financia, né? Os veículos do Banco Santander, pessoal. Só lembrando, hein? Eles financiam até 60 vezes esse aqui, hein? Ó, tá bom de óleo. Então, o carro, hein, pessoal? É um carro até pra mim, hein? Até pra mim. Vou dar uma olhada aí. Carrinho desse aqui. A minha região é bom de mercado, né? Veículo retomado aí de financiamento. Vamos dar uma olhada interior dele aqui. Como é que tá desse carro? Ó, o interior tá legal, hein, pessoal? O interior desse carro tá legal. Olha a quilometragem dele aqui, hein? Eu não tô conseguindo ver, mas talvez aí no vídeo vocês conseguem ver que a câmera melhora bastante, hein? 20 mil? Se eu não me engano, 20 mil ali. Não consegui dar uma olhada. Mas no vídeo vocês vão conseguir ver aí. Olha só, hein, pessoal? O Peugeotzinho tá bem legal, hein? Câmbio, né? Câmbiozinho. Não é mais o AL4, né? 2020, 2021. É o câmbiozinho melhor, né? Se fosse ali por volta de 2014, 2013, eu não indicaria, né? Mas esse aqui já é um câmbio melhor. Então tá aí. Peugeotzinho 206. Bom de pneu. Bom de lata. Bom de interior. A quilometragem parece que tá boa. Tá aí o carrinho. Que é um carrinho pra você, né? Pra esposa. Tem muito consumidor final vindo aqui nos leilões buscar carro. Tá aí. Uma boa opção pra vocês, hein? Tá aí. Mereceu ou não mereceu o seu like? Deixa aí. Deixa aí o seu likezinho que ajuda muito, hein? Olha aí, pessoal. Mais um Volkswagen Golf aqui no leilão, hein, pessoal? Cara, tem muita coisa, hein? Já filmei três Golfs. Mas esse tem mais uns dois ainda. Muito Volkswagen Golf aqui nesse leilão, hein? Volkswagen Golf 2.0 2011. 2011, 2011, esse Volkswagen Golf. Ó, eu já publiquei no meu blog leilão desse complicado bem antes do leilão acontecer. E também já distribuí nos grupos do WhatsApp, hein? Quem não participa ainda, o link dos grupos do WhatsApp tá aqui, ó. Eu sempre deixo aqui no meio do artigo. É só clicar ali e entrar no grupo, hein, pessoal? É um Golf 2011, 2011, 2.0 22,900. O lance inicial desse Volkswagen Golf, hein? De lata, pessoal, olhando desse lado aqui, parece que tá bem, né? Não tem nada. Tem uns detalhezinhos aqui, hein, descascadinho, mas normal, pessoal. Carro de leilão não tem maquiagem, então é normal, hein? Automático esse Golf. Estofamento aqui tá sujo, mas tá, né, bom, né? Tá bom, não tá rasgado. Sempre fazer uma higienização é o mínimo que você vai ter que fazer no leilão, né? Quando pega carro em leilão, vê um detalhezinho, outro na lata e também fazer uma higienização interna ali do carro. Pneu traseiro tá muito bom. O cara tinha acabado de trocar o pneu traseiro desse Volkswagen Golf aqui, hein? Olha só, hein? Vamos ver aqui se tem steps, tem tudo aqui nesse carro. Ó, step, macaco, tudo aqui no lugar do jeito que o antigo proprietário entregou pro banco, hein? Que o banco retomou o veículo, hein? Vamos ver se eu consigo pegar a quilometragem dele aqui pra vocês, hein? Vocês pedem muito aí pra filmar a quilometragem, hein? Não tá aqui, retiqueta do óleo. Ali, ó, 134, hein, pessoal? 134 mil quilômetros rodados esse Volkswagen Golf, hein? E aí? O que vocês acharam aí? Já coloquei o valor final comparativo com o valor de mercado. O que vocês acharam? Valeu a pena aí o investimento? Quem comprou esse Golf? Será que consegue tirar uma renda extra aí? Deixa nos comentários se foi um bom negócio ou não. E também, né, se comprou pra ficar, né, se foi um bom negócio ou não, beleza? E não esquece do like, hein? Olha aqui, hein, pessoal, Peugeot, hein? Peugeot 308. Tá aqui, tá bonito, hein? Tem dois, pessoal. Tem um, tem esse daqui, tem um ali do lá atrás da Maroca ali. Vou filmar pra vocês, hein? Peugeozinho, então. Carro muito... É bom, pessoal. É bom. Aqui na região sul o pessoal gosta bastante desse carro. E como é a região mais fria, né? Teve aqui em Curitiba, acabou o verão ainda semana passada e já tá frio. Hoje amanheceu bem frio aqui em Curitiba. De casaco, tudo, né? Agora tá esquentando um pouco, mas... É um carro que acostuma. E as estradas também são menos piores aqui, né? Então é um carro que se deu melhor aqui na região sul, né? É um Peugeot 308 Feline 2012-2013. Documento pra rodar e IPVA quitado. Então você sai rodando com ele hoje mesmo. O leilão acontece hoje, visitação é até às 10 horas. Depois o leilão começa às 10. Deixa eu pegar a quilometragem aqui pra vocês. Ó, ele tá com 101 mil quilômetros rodados, hein? A quilometragem ali some rápido. Câmbio automático, teto solar, hein, pessoal? Teto panorâmico, hein? Teto panorâmico, esse Peugeot aqui, hein, pessoal? Então assim, olha aí o tetão dele. O leilão acontece hoje, começa às 10 horas. Se você arrematou ele e já fez o Pix ali, você faz a transferência pro leiloeiro aqui, vem aqui no escritório com comprovante de pagamento a partir das 14. Ó, bichão. Ó lá, aquele lá é o William. Dá um oi aí, William. William é avaliador, precisando de avaliação. É, William, qual que é o seu número mesmo? Olha aí, o número do William aí, pessoal. Grava aí, que o cara é muito bom. O cara conhece bastante carro, compra bastante carro aqui no leilão pra lojistas aí. Então, o cara é muito bom, hein? Então tá aí, pessoal. Então hoje mesmo, você comprou, arrematou hoje mesmo. A partir das 14 horas, você já sai com esse carro aqui. Já sai com esse carro aqui do pátio, beleza? Tá aí, Peugeotzinho. O que você achou? Valeu o investimento aí? Deixa aí nos comentários. E deixa também o seu like, beleza? Renault Megane, hein, pessoal? Carro muito bom esse carro aqui, hein? Quem conhece de carro, fala muito bem dele. Quem já teve também, fala muito bem. Já era de Choraboy, né? Ficha, olha só. Já tem até pra segurar o para-choque. Dá pra ver que ele tá até rebaixado. Tá um pouquinho rebaixado também esse carro. Ele é 2009, 2010. Documento pra rodar não tá pronto aí. Nem IPVA também não tá pago desse carro, né? Então, quem comprar aí já tá ligado. Pneu, pessoal, pneu tá ruim. Vai ter que trocar também pneu. Vamos ver, né? Vamos ver. Provavelmente é um carro aí, ó. Tem até um aquário aqui dentro, né? Tá entrando água, infiltrando água pra algum lugar. Vamos ver. Vamos ver aqui, né? Ó, o estofamento dele tá legal, né? O estofamento dele tá legal aí. Mas eu acredito que é um carro aí que não vai ter muito lance, né? Não vai ter muita gente dando lance nele. Talvez até um antigo proprietário. Ó, alguém que gosta de carro rebaixado já vem buscar aqui, né? Já tá rebaixado, já tá pronto. Economiza um dinheiro aí, né? Tem muita gente que gosta, né? Esse tipo de carro. Mas deve ter até um som, né? Mas deve ter até um som aí, vamos ver. Mas deve ter se leva de brinde até o som. Não, o som não tirou, né? O cara tirou antes do oficial de justiça pegar o carro, né? Mas é um carro que eu acredito que vai sair abaixo de 10 mil, hein? Vai sair abaixo de 10 mil reais, né? Vamos ver. Pra minha experiência, eu acredito que não vai ter muito lance esse carro aí, né? Tem um rapaz que tá parecendo muito doido aí, né? Muito maluco, sem experiência. Olha só o filtro de ar, né? É esportivo. Tá parecendo muito maluco aí, sem experiência nos leilões. Tá pagando os preços absurdos nos carros aí. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários. O que você achou? Se valeu a pena ou não, né? O investimento nesse carro, que foi feito nesse carro aqui. E não esquece do seu like também, beleza? Ó, Ford Focus, pessoal. Ford Focus hatch, hein? Esse carro aqui, vocês pedem muito nos comentários aí. Principalmente no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O pessoal adora esse carro. Como é o mercado que eu atuo, né? Eu sei que o pessoal adora esse carro. É muito bom de mercado. Não sei, aí na sua região. Deixa nos comentários. É um carro que vende bem ou não? Esse Ford Focus hatch, né? Esse modelo mais antigo aqui, hein? Olha só a motorização dele. Tá legal, tá legal. E é um ótimo carro, hein, pessoal? É um ótimo carro esse Ford Focus. Ele é 2012, 2013. Esse Ford Focus hatch. O IPVA já tá quitado. O documento ainda não tá pronto, né? Mas o banco vai mandar pra sua residência. Assim que, opa, beleza? Vai mandar pra sua residência. Em 30 dias ali, né? Até 30 dias. E você transfere pro seu nome, hein? Ó, 120 mil quilômetros rodados. Tá boa a quilometragem dele aí, né? Tá bem abaixo da média. Manual, pessoal. Manual. Então, câmbio manual aí desse Ford Focus. Então, tá aí, pessoal. Tá aí, um carrinho bem legal, né? É um carro que tem... Aqui na minha região tem um bom mercado. Região interior aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem um ótimo mercado. Essa versão hatch. Tá sem o step, né? O step dele não tá aqui. Provavelmente assim que o proprietário, antes de devolver pro banco, já tirou. Mas tá aí, pessoal. Já coloquei aí os valores, né? Valor final que ele foi vendido aqui no leilão. Comparativo com o valor de mercado. Deixem nos comentários. Foi um bom investimento esse Ford Focus aí? Ou não, hein? Será que quem comprou vai conseguir vender? Tirar uma renda extra legal aí com esse carro? Ou não? Ou quem comprou pra ficar? Fez um bom negócio? Ou não, hein? Deixem nos comentários. E também não esquece do seu like, hein?